Quatro por quatro, peças e serviços. Serviços mecânico em geral, nacional e importados. Diagnóstico eletrônico em freios ABS, airbag e injeção eletrônica. Reparos em câmbio automatizado, câmbio automático, reparo em módulo eletrônico e muito mais. Quatro por quatro, peças e serviços. Telezap, setenta e quatro, três meia dois um, zero oito um três. Rua Sabino José de Santana, trezentos e noventa e seis, próximo à antiga Paulo Souto, em Jacobina.